Oh mamãe Oh mamãe Os seus conselhos Eu não soube escutar Oh mamãe Estou cansado de viver Assim sozinho Oh mamãe Como eu queria Ter agora Os seus carinhos Oh mamãe Os seus conselhos Me levavam para o bem E sem você mamãe Eu não sou ninguém Mas não soube Me escutar Oh mamãe Quando estou triste E me vejo No espelho Me arrependo Não ouvir Os seus conselhos Peço Peço Pra me perdoar Oh mamãe Oh mamãe Em nossas vidas Somos fáceis De errar Mas é tão fácil Um ao outro Perdoar Me perdoe Me perdoe Minha mãe Duas Gu 900 Não ouvir Unas minhas Minha mãe De errar Legenda Adriana Zanotto